Vamos lá, fazer a base agora. Vamos procurar um lugar bom pra nós construir. Essa aqui é a treta. É, o problema é só um lugar bom. Tem um lugar lá em cima, que é um rio que é bem rasinho. Que tem água? É. Nossa. Não, não. É um lago rasinho. Tem um rio bem rasinho e não tem água não, velho. Não, não tem. Não precisa ter água. Se achar um lugar que tem a poço, já é o suficiente. Então vamos, vamos, vamos ver. E é bem plano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá então. Vamos andando, vamos andando. Vai andando, todo mundo andando pra lá e pra cá. Olha, eu vou pra um lado, o cara vai pro outro. E assim vai. Nossa, aí. Aqui, ó. Ô, Hancock. Segue aqui, ô. Ô, louco. É igual o homem das cavernas. Bate, desmai e pega. Cadê o Hancock? Hancock sumiu. Vamos lá, vamos lá. Vamos atrás de um lugar. Vai, galera. Tem três sobreviventes aqui. E galera, é o seguinte. Esse server aqui, ele vai ser a nova DLC. Eu ia dar o wipe outro dia, mas o pessoal acabou adiantando. Então, a DLC vai ser mais pra bagunçar e tal. A primeira semana é... Ô, louco. Quem desmaiou? Quem desmaiou? Não sei. Olha lá. Olha lá. Não sei e deu risada aqui, ó. Olha lá, com o bumerangue, cara. Olha lá, já tá com o bumerangue. Olha lá. Olha que vagabundo. Pera aí que ele vai vencer. Não, 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 não. Vem cá. Se é a mulher, eu não ligo, não. Vem cá, cadê? Vem cá, como eu te ensinar. Olha lá, o cara falou que é novo no server, ó. O cara falou que é novo no server. Ajuda ele. Eu não, cachorro. Galera, a gente vai tá fazendo aí o server. Espero que vocês gostem. Sem abusa de mim, igual o pessoal tava reclamando no outro server. Eu não vou tá usando o cheat. Apesar de eu ser o ADM, eu vou tá usando o cheat apenas pra dar wipe nos dinos. O resto vai ser de boa. E a tribo vai tá farmando aqui, garantindo que a gente consiga ser, né, as pessoas aí que vai conseguir dominar o server. Logicamente que vai ser impossível... Mas eu tô falando de Maria. Fala aí, ô, Zé Ruela. Fala aí, ô. Tá desmaiando todo mundo. Não, vamos começar a sério esse negócio. A gente tá aqui de rolêzinho, a base do tá saindo. Onde é que é o Hancock, a base aí? Já achou? Ah, deixa eu ver, ó. Eu acho que um lugar excelente que tem é aqui, ó. No sentido, essas montanhas gigantes aqui, ó. É lá no final, mas na outras pontas delas lá. Tem um vale e tem bastante água lá. Não, então vamos lá, então. Ou se não, você chega lá. Se você chegar lá, você pega e já faz o que tem que ser feito. Petróleo aqui só é farmável também, tá? Pouco que tenha nos besouros. Né, então. O idiota do Matheus, ele tá jogando bumerangue em mim, só que eu tenho 44 furtitudes, ô jumento. Você não vai derrubar nunca. Tem que, ó, Matheus? Matheus. Então, vamos lá, galera. Então, Hancock, qualquer coisa... Ó, vamos parar de brincadeira e vamos procurar os caras. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente acha. Cadê você? Vamos lá. Pode ir. Vamos lá, ó. Você vai pegar essas montanhas aqui na cabeceira da torre aqui e vamos seguindo ela. Essas montanhas de frente com a gente. Essas montanhas de frente com a gente. É. Tá aquela girafa lá em cima. Beleza, então vamos lá, vamos lá. Galera, a gente vai fazer agora um tour aí pelo mapa, tentar achar um lugar pra sobreviver. E, galera, spot like aí. Que palhaço de tigre e lobo pulando ali, vocês já viram já? Vocês não notaram isso. Eu já vi, eles vão matar nós, mas não dá nada. Mas não tem nada pra perder, nem pra ganhar, então bora. Vamos, rebanho de burro. O duro é isso. Cadê? Os caras ficam parando, cadê? O duro é isso, os duro é... É, a estamina tá uma beleza, né? Ah, só aumentar um pouco mais aqui. Quem mandou quem mandou só o papo de tudo, perfeito. Olha lá, o boladão. Olha o boladão. Cara, já tá quente já. Péssima informação. É, vai começar a esquentar mesmo, mas vai morrer tudo. É. Muito rápido. É, começa a dar vertigio o negócio. Não, eu já tô com insolação já aqui, cara. Vambora, vamos subindo. A outra, ele enche o inventário e vai levando. Vai ficar pesado, hein. A outra vai pro saco. Nossa, tem cobra aqui na frente, aqui, ó. Aqui eu tenho que boitar tudo. Tá vendo aqui, ó, cobra aqui na frente? Senta em cima. Senta em cima. Mata ela sufocada. Cadê vocês, cara? Vocês sumiram tudo? Matar a sufocada, seu darino. Você é louco, velho. Ela tem 625 verter, mas um pescoço. Vai demorar um pouco. Ah, vai pra lá. Deixa quieto esse negócio aí, tá ligado? Cadê o Junior Moreto? O Junior não entrou, não? Chame aí pro grupo aí, alguém, por favor. Eu acho. É, chama ele pro grupo. Tem lobo. Ah, tem um lobo. Ali, ali na frente. Cadê os caras de burro? Eita. Ai, ai, ai. Pega ele. Senta em cima. Corre. Morre, morre. Olha lá, o Hancock morreu. Ih, caralho. Eu ia salvar ele, eu já não vou mais. Então corre. Cara, o que que é isso? É urubu. É briga. É briga de urubu. Ô, Fernando. Fernando, briga, 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 briga. Ai, briga, briga, briga. Vou morrer, ai, morri. Ai, ai, seu porra. O ar sobrou pra quem tá no meio do caminho. Ai, caramba. Vai, Adi. Você é mulher. Galera, não, é muito divertido. Onde eu vou descer agora? Vou esperar fazer a cama. Eu vou esperar fazer a cama. Ó, North Hard 4. North 4 Hard. Deixa eu ver se é. Deixa eu ver se é. Eu não tenho culpa que vocês morreram. Vocês querem que eu me mato pra ir com vocês? Dá licença, hein? Não, não, não. Não tem nada de noob, não. Aqui é a experiência, filho. Fazer a cama. Não, mas tem que fazer a cama. Onde vai ser a base, né? Onde vai ser, Hancock? Então, deixa eu ver se é aqui mesmo que é pra nascer. Deixa eu vou nascer aqui em um aqui só pra mim ver. Eu nasci no... Não, no penúltiplo. Eu nasci no penúltiplo. Ah, mano. Já nasci no penúltiplo, já morrendo pra tigre. Morrendo pra... Vixe, já era. Ei, lasqueira. E toma no penúltiplo. E toma no... Ah, jogou lá embaixo. Ah, morri. Morri na jogada. Ó, agora eu morri de novo. Eu morri de novo. Ah, não sei se vocês são muito ruins, velho. Hard 1? Eu achei o lugar, só que eu... Infelizmente, eu nasci em cima da montanha. Mas qual que é o... Qual que é o lugar? É... É... É hard... É... Norte 4 hard. Norte... Norte 4 hard? Hard. Beleza, vamos nascer. Nossa. Olha, nessa subida que a gente... Pronto, nascer aqui. Tem um espaço gigante aqui, velho. Um petróleo. O lugar é ótimo pra construir, mas bicho tem a doidada. Eu nasci em cima da montanha, cara. Aqui também, que eu já tô vendo um monte de carro. Ih, mano. A metralha é ruim demais, velho. Já morri de novo. Não, não foi eu. Foi o Rampock. Eu tô vivo aqui. Eu tô em cima da montanha. Nesse lugar, sem morrer. Vocês são muito ruins, velho. Ah, você também é ruim. Não fala não que você é ruim. Eu não morri ainda. Você é imorrível? Eu sou imorrível. Esse lugar aqui é cruel. Esse lugar... Ah, o Pera. O Pera entrou. Vai, chama o Pera aí. Fala, fala. Vocês estão perto do aerodotipo de vermelho? Eu vou tentar morrer aqui, porque tá difícil, sabe? Eu vou tentar morrer aqui. Ah, faz uma cama aí. Faz uma cama aí. A ave do terror, cara. Ah, não. Sai daí, Cramunhão. Sai daí. Sai, mano. Não, não. Não, 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 não. Eu vou pular. Eu vou me suicidar, porque eu não morro pra ave do terror. Eu morro sozinho. Muito tranquilo a minha, hein. Tá difícil. Mano, você é louco. Boa tarde. Boa tarde. Você, tudo bem com você? Boa noite. Tudo bem, coi. Coi é a boa aí. Galera, é o seguinte. O Pera acabou de entrar aí. E você vai mandar um beijo pra quem? Eu vou mandar um beijo pra todos que estão escutando a nós aí na rádio FM. Olha. E... Nossa. Na M também. Eita, porra. E o beijo pro Fernando aí, que eu tava com saudade dele. E aí, Fernando. Beijo, Pera. Te amo. É nóis. É nóis. Eita, porra. Então, pra onde vai nascer, hein? Me ferrei. Agora eu posso... Agora vocês podem zoar. Eu vou correr. Mas se eu escapar... Galera. Oi. Ó. Olha. Solte Ace 1. Eu nasci no lugar onde tem um poço. Qual? Mas é plano lugar e tal. Como é que é o lugar? Solte Ace 1. Solte 1 Ace? Não é tão plano, meu. Ah, mas vamos ver. Onde é que é o Hancock? Ó. Já nasci aqui no local. Fala aí. Nossa, galera. Deixa eu nascer aqui no site. Já tô vendo o Neve tomar 44 de dano ali já. Onde você nasceu? Você tá aonde? Na DLC. O server do Tio Metrário deu um wipe aqui. É velho do Obelisco vermelho isso aqui, né? Matheusinho tá jogando a DLC. É velho do Obelisco vermelho. Eu tô vendo um cara correndo aqui na frente. Deixa eu vou atrás dele. Pô, beleza. Já tô vendo dois dragão voando aqui. Beleza? Ah, dois dragão. Matheusinho tá falando. É, eu tô vendo os dragão. É, mas pra baixo. Só que eu tô... Aqui, Tim. Cadê? 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 Ó lá. Olha a Lin-J, aquela montanha ali, ó. Ah, você tá de brincadeira, velho. Tem dragão voando pra tu contra a lada aqui, cara. Ó lá. Aqui não tem chance, não. Muito bicho perigoso aqui. Nossa, mano. Ah, vão chamar nós de nube, mas não tem problema. Ô, Metrário, achei o laguinho que eu tinha falado. Ah, é? Ah, se você conseguir fazer uma cama aí, pode fazer. Faz uma cama aí, faz umas coisas aí e já começa. Mano, se eu não me engano, tem um que é uma entrada da caverna. Só que eu não me lembro a localização direito, velho. Eu vou tomar um bicho ou uma borboleta. Cadê a borboleta aqui? Borboleta. É no 40 ou 50? Vai lá, vai. Tenta fazer a cama, alguma coisa, que daí a gente já nasce aí, entendeu? E ela tá mexendo com o bicho. Ah, é aqui mesmo, ó. Desce aí, Metrário. Como é que é? Desce aqui. Pode descer? Então tá bom. Só que você vai morrer, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu vou descer e não vou morrer. Mas como que você vai morrer do bairro? Fica vendo. Eu vou descer. Não, peraí, peraí, peraí. Eu vou nascer de novo. Peraí, ó. Quer apostar? Peraí, tô nascendo. Não, já tô descendo. Vou esperar você aqui embaixo, tá? Ó, peraí. Eu nem sei onde é que eu tô mais. Caraca. Eu já achei uma sacolinha ali embaixo. É, desceu. Mas você não sabe chegar aqui? Não, eu nem sei onde é que eu tô mais. Deixa eu ver onde é que tava o dragão. Ah, que é isso? Eu vou descer, velho. Vou esperar o C aqui. Ah, tá. Já sei onde é que é. Convida o Peraí pra jogar. Morreu, olha lá, tonto. Desceu a metade. Eu achei o poço. Eu desceu a metade. Você achou o poço? Achei. É, plano aí? Dá pra fazer uma base legal? Ah, cara, não é muito plano não, mas é um lugarzinho que dá pra começar, depois a gente vai procurando, assim, que a gente pode domar. Plano mesmo não vai ter. Ah, então faz o seguinte, ó. É um lugarzinho ótimo, cara. Então, aí, esse lugar aí também eu acho que é razoável pra gente começar, hein? Pode começar, porque depois a gente vai pra outro lugar. Ó, já achei um membro aqui, ó. Já achei um membro aqui. Ó, eu vou fazer uma cama aqui, ó. Tô tomando cachaça. Vou pegar aqui, tem couro aqui em cima, aqui, ó. É, faz cama aí. Vou secar, vou secar esse poço, tanto tu beber água aqui. Não, não seca não, tonto. Pô, aqui dá pra nós se proteger e tomar os bichos pra gente ir pra outro lugar. É, então faz aí. Vou iniciar uma vez. Ô, e falar nisso eu preciso... Vamos começar, vai, beleza. Vai, começa aí, vai. Fazer uma cama. Faz uma cama aí que vai... Faz um monte, né, um de cama. Eu convidou o Pera também. Ah, não. Convidou o Pera aí? Não, você tem couro aí? Eu peguei couro aqui agora. Ah, tá, eu vou pegar aqui. Pera aí, tem um bicho aqui, um dragão. Vou pegar couro dele, daí já dá pra fazer um pouco também. Isso. Ah, não, mano. E ele dá bastante couro, velho. Só pra você ter ideia, tem bastante couro. Vai lá. E esse Raptor atrás de você, Ranko? Vai lá. Ah, pera aí que eu vou aqui, vou conversar. Cara, eu coloquei 10x, tá pegando só quatro itens? É, lógico, você tá formando na mão. É, bonitão. Ah, mas tem que ser mais parrudo o negócio aqui. Aí, peguei pedra. Ah, mas já dá pra começar o bagulho. Ah, nóia. Ah, nóia. Se eu soubesse, você queria isso. Aí, pedra. Ah, faz a cama aí, faz a cama. Tem um tatu aqui, já vou tá mais tatu, que eu sou muito boladão. É, o nome diz, né? É, velho. Foda. Cara, eu tô formando aqui, mas nem sei o que vai acontecer, galera. Véi, vocês têm que liberar a argila, vocês têm que liberar... É, liberar os itens necessários. É, já faz uma casa de argila aí, aí senta na frente, o Fernando senta atrás, aí faz igual ao Ghost. Você quer colocar a torreta já ou não? Coloca a torreta. Eu perdi o Ghost, cadê o Ghost? Viu? Ô, Fernando. Ô, Fernando. Não. Ainda não. Aí faz igual aquele filme Ghost lá, senta um na frente, o outro atrás e começa a amaciar a argila. Que isso? Ô, Matheus. Sensualidade. Sensualidade. Ô, Vagiri. Ô, Matheus, você não queria areia? Já vou liberar o Zaku, então. Os negócios já pra poder... Eu tô só esperando vocês fazerem a cama pra mim nascer aí, porque não vai ter jeito de eu ir chegar. Metralha, já fiz a primeira cena, vou colocar agora. Tá. Ah, eu matei aqui o bicho aqui e consegui furar pra caramba. Pode não, pode não. Como é que eu faço agora? Pode nascer, metralha. Pode nascer agora. Obrigado. Eu vou morrer aqui pra um bichinho. E o Junior, falou que ia entrar, saiu? Ou ele não tem DLC? Ele não tem, ele falou que ia comprar. Vai, mata o Lord, vai. Isso. Não, ah lá, mata ele logo. Vai, fico. Vai, fico. Obrigado. Deixa eu nascer na cama aí, mas já começa um farm insano aí. E já tá vindo um mapa tudo ali. Joga a boladeira no pé dele. Joga a boladona. Sem cura, como é que vai fazer? Joga o Fernando lá. Eu já matei o dragãozinho ali. Ah, beleza. É, eu já fiz a cama, agora vou fazer a boladeira. Olha lá o Pera lá, oi. Pera, bengala. Todo mundo hoje no BR, velho. Ele não é possível. Como é que é? Pera bengala o nome dele? Ah, só de brincadeira. É sacanagem a mulherzinha morrer pra... Viu? Ô, Pera. Ô, ele entrou agora. Ó, o Raptor lá na frente, lá. Oi, é Pera. Vou matar aquele Raptor pra pegar couro. É Pera, como é que é? Tem que recrutando alguém aí? Tamo, tamo, tamo. Olha o poço aqui, cara. Lá vai pegar. Tem vaga aí pra level 1, level 2 aí? Pera, Pera. Você tem vaga em qualquer lugar aqui. É, você é uma vaga do Fernando sempre aberta. Isso, pra você. Principalmente do nosso coração. Isso aí, tá vendo? Te amamos, Pera. Vou chorar agora. Vou chorar. Ah, depois dessa aí até eu choro, cara. Deixa eu pegar aqui. Vem, vem. 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 Galera, vocês estão aqui. Vem aí, né? Vai! Ele vem ali. Ele vem ali. Vai lá. Tá com a ATX do servidor. 10x. 10. Tá, vocês estão aonde? Aê, mano. Ó, qual lugar? Não vai adiantar, não vai ser aonde quer também. Pera aí, pera aí, pera aí. O machado, pra pessoa curta. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ele vai pegar? Deixa eu ver se eu consigo localizar. Ó, o Pera perguntou onde é que a gente tá. A gente tá, deixa eu ver aqui. Zolt 1. Zolt 1. Zolt 1. Zolt 1. Zolt 1. Ó, tem um cara correndo aqui sozinho aqui. Como é que chama? Ai, Jesus. Tem castura. Tem outro Raptor aqui. Ó, tem dois caras correndo lá na frente, ó. É o K-1 que tá aqui, eu não sei se... Não conheço. Zolt 1? Zolt 1? Zolt 1? Vem, Raptor. É. Você já tá desmaiando ele? Vem, vem que é nóis, irmão. Desmaiando nada aqui, não é mata, mano. Nós é ruim mesmo, não é mata. Cadê ele? Ah, matou? Você se matou. É eu. Você se matou. Ó, a cora aí. Ó lá, quem morreu? O membro, como é que é? Coro, coro, galera. Coro, bastante coro. Cadê tu? Tô aqui no Solti. Solti, eis um. Ô, cara. Deixa eu ver o leve do statuszinho aqui, tadinho. Cauã. Em direção de qual torre? Vermelha. Vermelha. Ó, Cauã nem recruta, hein, gente. Por que não recruta? Esse menino aí fala mais que, pelo amor de Deus. Tá vendo? Ó, Paco, que tal, presente, presente, tal. Então tá, vamos começar aí, eu vou pegar areia aqui. Ô, gordão. Obrigado. Ah, não, não, esses aí nós tamo, esses aí né, agora nós não tamo mais. Cadê o meu homem gordo? Não, o bicho lá. Vamos lá, correndo. É. Deixa eu morrer, hein. Tava passeio, hein. Ó, rapaz. Tá agitindo aí, metralha. Cuidado, hein. Mentira, hein. Curti bem. Ó lá. Cadê? Lá atrás, lá. Quer matar ele? Matar ele. Vou matar ele, vai. Pô, vocês tão perto do... Aumentar o dano. Aumentar o dano. Isso. Vocês não têm uma ague aí? Quê? Quê? Ajuda aí, meu. Só de ser. A única coisa que nós tem aqui, eu... É, nós temos que permanecer vivos. É, nós temos que conseguir ficar vivos. E a galera, e a galera, e a galera... Eu sei o código da cachoeira. E a galera aqui, ó, que tá falando aí sobre os admin code aí, ó. Isso aqui tava desde o outro server, então a gente não vai usar admin code, né. O pessoal aí, a gente vai usar apenas pra dar wipe de jimis. Então, tamo aí, ó. Vamos começar a farmar. Eu sei, eu sei o código da cachoeira. Eu quero ver como é que vai ser a passada ficar farmando aí no TD aí, eu quero ver. Porra, Deus. Gente, vamos roubar todos os cachos aqui. Código da cachoeira. Código da cachoeira? O que é isso, cachoeira? Eu tô fazendo escantio aqui. Nasce uma cachoeira dentro da tua vaga. Não é bem um abuso admin isso, né? Nós não tem uma cachoeira dentro da vaga, mas nós temos um coço. É, nós tá com um coço aqui já. Eu queria só que alguém me ajudasse a chegar aí, já tava bom, já não precisava nem... Você sabe conseguir coordenadas, Pedro? Sei. Eu tô no 65, 48. Cara, você tá muito perto de nós, cara. Nós tá no 61, 49. Ô, Rancoc, você que fez a cama, você liberou o saco de dormir. Libera essa outra casinha também. E a tenda. Não, ô. É, a tenda pra liberar pra gente. É, então. Já faz umas três, já. Vou pegar esses cachos aqui pra gente aqui. Ah, mano. A tenda vai, filho. A tenda vai. A tenda vai. A tenda vai, filho, cara. Pra quê? Não tem problema. Ó, a tenda. A tenda. A tenda é o pior, filho. A tenda é a periária. A tenda é a corzinha branca. E outra, lá naqueles cactos também tem bastante, viu? Nos cactos... Pô, o Bunda tá morrendo direto. Ah, é a Bunda. É. Que leva aquele 100kg aí? Leve o 20. Será que dá pra matar o 1kg? Já vai tomar o 1kg? Já vai tomar o 1kg já? Não, não, não. É, é. Mas precisa de bijou, Vi. Pô, faz outra cama aí. Essa aí não tá dando respawn. Toda hora tem gente nascendo na outra. Eu tô sem couro. Ah, é porque o pessoal... Pera aí que eu vou fazer. Eu só tô procurando... Deixa eu tentar matar aqui. Eu vou tentar matar esse... Parasauro. Parasauro aí. O Parasauro vai matar. Ó, tem dois Parasauro aqui, ó. O Silke é nas borboletas. Cadê, cadê? As borboletas da Silke, viu? Pô, já tamaram esse bicho aí, já? Ah, é verdade, velho. Ó o Parasauro. Caiu o Parasauro aí. Tem que jogar. Ó, o rapazinho já tamou esse bicho, ó. Ó o Parasauro aí, gente. Ó, o Cauã já tomou o bicho ali, vocês viram? Qual bicho? Aqui, ó. Só que pra nós não adianta agora, tem que ter um poço. Tem que ter um riacho. Ah, o bicho de água? É? Ah, não. Se ele passar por dentro do rio, ele também carrega. Não, mas aqui é só se chover ou se... Tem outro Parasauro ali. Quem é que tá dando dano aí de 30 aí? Deixa eu ver. Deu. Nem aqui não. Achei, matei. Achou? O Matheus tá nessa correndo ali, ó. Cadê você? Cadê você? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu colocar na tribo logo pra não ter problema. Ó, ó o Teiro aqui, ó. Aí, ó. Coloca aí, coloca aí, Hancock. Coloca aí, coloca aí. Coloca aí o cara. É isso, rapaz. É isso aí, rapaz. É isso aí, rapaz. Ixi. O que eu vou colocar, tá? Ó, ó. Tem alguém sendo atacado aí. Tem alguém sendo atacado aí. A musiquinha. Tô tocando a musiquinha. É um dragão. Ô, Buda. Ô, o dragão. Ô, você viu como é que muda de nome, né? No outro, você vai a marinheira pro pai. Agora aqui é Buda. É, daqui um pouco é o... Como é que é aquele lá? O Zeconel e assim sucessivamente. Ah, o Pera tava me chamando até de Max. Ô, você consegue desmaelhar ele assim, ô? Ah, não sei. Pô, vocês viram que tem um negócio de água aqui, né? É, o poço vai causar ele. Ah, é justamente isso aí, Pera. Sério? Isso aí eu não reparei, cara. Vai garantir sua sobrevivência, né? A gente só precisa liberar o poço. Não, mas tinha outro lá em cima. Ah, sim. Deixa eu liberar a argila aqui. Ah, e tem outra coisa, Pera. Se você não sabe ainda, agora não existe mais TNT e nem Caipora. Você viu lá? Já vi TNT e Caipora. Caipora e TNT. Isso, tá vendo? O que eu falei pro você, Pera? Que eu ia fazer esses bichos tudo e entrar numa tribo só, né? Aí, ó. Galera, então eu vou finalizar o vídeo agora, mas no próximo vídeo a gente vai estar com a base e tamo junto. Vocês fizeram a casinha, velho? Não deu, cadê? Não tem borboleta. Ó, filma eu aqui antes de tu finalizar o vídeo. Cadê você? Você tá lá, ele me conheceu. Cadê você? Conheceu o Pera. Olha lá, o Lucas Pera, como é que é? Bengala, olha lá. Oi, Osó. Olha lá. É igual, você é igualzinho no mundo da puta. Todo mundo conhece. Olha lá. Coisinha bonita, rapaz. Oi. Meu Deus do céu. Então, galera, like, favorito. Tamo junto.